O jovem Jovailton, 24 anos, acabou agredido com um pedaço de madeira pelo próprio cunhado. O caso ocorreu em uma residência localizada no loteamento Parque Amazônia, Sona Leste de Porto Velho. O suspeito, Antoniel, de 31 anos, acabou preso. De acordo com a polícia, o suspeito teria avistado sua irmã correndo somente de toalha e logo atrás, o cunhado. Ao perguntar o que estava acontecendo, a vítima teria dito para ele não se meter e puxou uma faca. Nisso, Antoniel se apossou em um pedaço de madeira e desferiu um golpe na cabeça do jovem. A polícia foi solicitada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, encontrou a vítima caída na varanda de uma casa e Antoniel esperava para contar o que havia ocorrido. Jovailton recebeu os primeiros socorros e foi socorrido pelo SAMU até o Hospital João Paulo II com seu estádio de saúde gravíssimo. O suspeito recebeu voz de prisão pela lesão e a vítima, após ser liberada do hospital, também ficará na situação de presa pela ameaça com a faca. As imagens são de Edmilson Nogueira e John Silva para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retox. E aí E aí Obrigado.